Oi! Aqui é o canal Tadela, porque nós somos velas e falamos de... Era isso? Isso! Eeeeee! Uhul! Vamos jogar um jogo que todo mundo adora muito, que é que jogador sou eu? Mas o caso é que torcedor sou eu, porque todos esses jogadores que estão nas nossas testas assumiram que são torcedores de um time de futebol. Vamos fazer pedra, papel, tesoura pra ver quem começa. Isso! Pedra, papel, tesoura. Pau, pau, eu começo. Aprenda, a gente vai decidir depois. Dependendo pra quem for, vai ser uma prenda muito ruim. Dependendo disso. Vai beijar a cachorra. Beijar de língua? É. Acabou pra você, Paulo. Pode ser, então. Vamos beijar a cachorra de língua. Nossa! Eu sou atacante? Não. Eu sou... goleiro? Não. Eu sou... Lateral? Vai ficar todo mundo só colocando a posição. Você não é lateral. Joguei em time paulista? Não. Não. Eu... Eu sou bonito? Eu acho. Eu acho. Eu sou bonito? Ah, obrigado. Eu também joguei fora essa pergunta. Você jogou fora. Você jogou bem fora. É. Você jogou fora do país? Não. Não. Não? Acabou pra você. Eu jogando no Rio de Janeiro. Não. Eu ainda estou em atividade? Sim. Eu ainda estou em atividade? Não. Eu ainda estou em atividade? Sim. Uau. Embora existam gente que fala que não. Joga em São Paulo? Não. Eu jogava fora do Brasil? Não. Não. Não? Ai que legal. Eu... Calma lá. Sou branco? Não. Não. Não sei. Você não é pardo? Pardo, é. Moreno é pardo. Eu jogo no Rio? Não. Não. Porra, nem. Eu era goleiro? Não. Jogo bem? Eu. Ah, joga? Oh. Você pica, cachorro. É. Eu jogo fora do Brasil? Yes. Uelas. Juntou porra nenhuma. Não. Nada. Parece que a gente... É, era que eu não jogo mais. Atacante? Sim. Aê, aleluia. Já fui e barra sou o ídolo no time que eu jogo? Sim. Acho que sim. Já foi. Já foi. Já foi. Sim. Já joguei na seleção brasileira? Sim. Eu já joguei na seleção brasileira? Não. Eu fico chupinhando a pergunta dele e não me deu certo. Sou novo? Não. Para jogador, não. Para jogador, não. Não. E eles jogam ainda. É. Meu Deus. Eu sou novo? Não. Eu sou jogador também. Eu sou novo? Não. Eu sou mais velha. É. Não, porém eu pergunto isso. Nossa, que bosta. Eu gastei minha pergunta? Gastou. Eu sou da Europa? O que você quer saber se você joga ou você é? Não. 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 Eu... Eu... Eu jogo na Europa? Sim. Caralho. Sou atacante? Sim. Sim. Eu sou comentarista? Não. Não. Eu já joguei na seleção? Sim. Já. Eu ainda jogo na seleção? Não. Não. Eu joguei no Corinthians? Sim. Sim. Puta que... Zagueiro? Não. Não. Eu já joguei no Palmeiras? Não. Eu sou brasileiro? Sim. Sou goleiro? Não. Não. Eu sou torcedora do Santos? Não. Não. Eu sou torcedora do Corinthians? Sim. Tá bom, né? Eu sou pardo. Eu não sou novo nem velho. Eu nunca joguei no Rio de Janeiro e nem em São Paulo. Eu jogo na Europa. Joguei na seleção. Eu não sei mais me perguntar. Eu sou torcedor do Flamengo? Não. Eu sou torcedor do Flamengo? Não. Eu era atacante. Joguei no Corinthians. Torço pro Corinthians. E sou bem brasileiro. Eu sou Ronaldo? Não. Eu torço pra time paulista? Sim. Top. Eu torço pra time do Rio? Não. Porra, por que eu torço pra time do Rio? Eu sou vampeta? Não. Eu torço pro Corinthians? Não. Eu torço pro Grego? Não. Milhares de jogadores do Corinthians, que são corintianos, que eu sou o Ronaldo Vampeta na cabeça. Isso. Eu sou pai? Não. Morta. Quem sabe? Provavelmente. Tomara que não. Gente, é muito folclore pra esse cara. Eu joguei no sul. Não. Não. Eu joguei em Belo Horizonte? Meu! Você tá fazendo umas merda aí, tá? Tô. O que ele faz atualmente? Ele trabalha com futebol ainda? Provavelmente não. 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 Vou ajudar todo mundo. Folclórico. Forte. Estiloso. Caramba. Eu jogo bem na Europa? Sim. Eu sou formino? Não. Já joguei na China? Jogo na China? Sim. Caralho! Que forte, pô. Ah, não, não, não. Eu preciso ganhar essa porra. Calma aí, gente. O meu tá fácil. Eu já sei todas as coisas. Eu sei que ele é folclórico. Eu sei que ele é tudo. Como é que eu não tô conseguindo raciocinar? Cocaína, Paulinha. A gente tinha que fazer cocaína. Ah, o namorado da Beliz... Ah, não. Mas ele trabalha com futebol. Falou que eu caí e não abriu um leque de drogadas na frente dela. Impossível que eu não é um firmino. Não é? Tô tão aliviado. Ele mora em São Paulo? Ah, deixa eu perguntar merda. Tem que morar, provavelmente. Eu tenho certeza absoluta que quando eu ver esse nome eu vou falar... Cinco. Tô mal no cu. Ah, gente, eu quero desistir. Tá muito sofrimento. Posso dar uma dica? Pode. Os dois começam com a mesma letra. Verdade. Puta, agora já era. Dica sensacional. Diniz. Meu Deus. Pera aí. Nunca teve um jogador na história do Corinthians chamado Diniz. É da seleção brasileira, né, gente? Sim. Ah! Me espera. Tô pensando na escalação. Joga na Europa. Não jogou em São Paulo, nem no Rio de Janeiro. É estiloso. Já jogou na seleção. Bom jogador. Eu não vou conseguir, tá? Vamos as duas lamber a porra do cachorro? Não. Vou dar uma dica que agora é pra mandar. Se você errar, ela vai acertar. Lateral, a fazenda. Estiloso. Nossa! Não é brunão, mas você deu uma bala. Ah, meu Deus! Ficou muito massa agora. Se vocês não acertarem... Lateral estiloso da seleção brasileira. Não tem como não acertar. Ai! Sabe quando sumiu tudo? Na minha cabeça só vem Neymar. Ai, eu vou subir até fazer do cachorro. Nossa, eu não consigo lembrar em nada. Ele joga ainda? De nada. Sim. Não é possível, gente. Ah, mano. Vai, Paulinho. Fala. Dinei! Olha o seu aí. Como? Quanto lateral estiloso da seleção. É que ele usa uma roupa muito bizarra. Ele acha que ele tá estiloso. Sabe qual o problema? Foi que você cismou que o Firmino é estiloso. Aí o seu padrão de estiloso é diferente. Subiu! Lola! 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 Ai, meu amor! Ai, que linda! Oi, não sou eu, não! É ela que perdeu o Lola! O que eu tenho que fazer? Eu posso dar um beijinho, né? Pode. Assim. No focinho. Vem cá, Lola. Vem cá, Lola. Quando eu cheguei, ela tava cheirando o cu do Lola. Eu vou dar um beijo no focinho dela, pode? Ah, mas se eu fosse romantar a deliraria... Ai, meu Deus, vai morrer! Não! É um negócio com sua boca pra ela. Não! Vai se pôder! É tipo igual o filme. É, deve ser vagabura. Ela vai morder minha cara, pô! Não pegou! Ah! 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 Nem mais eu me aprendo! Eu faço por prazer! E senti desrespeitado como convidado. Apesar de não ter perdido, tô me sentindo tão humilhada quanto vocês. Aqui a última dica foi que realmente ajudou. Isso foi o mais difícil de todos. Então é isso, gente. Comentem aqui, compartilhem esse vídeo. Deixa o like. Deixa o sino. O que mais tem que fazer? Se inscrever no canal dele. Por favor, se inscreve no meu canal. E comentem aí se vocês acham que o Firmino é estiloso. Porque, assim, é o jogador mais estiloso que eu conheço. Tchau, gente! Tchau! Tchau!